Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vídeo de hoje é um patrocínio aí rapaziada, estou patrocinando um parceiro aí, certo, conhecido, famoso no ramo de escapamento aí, escapamento operado, o cara ele opera escapamento mano, para quem não conhece mano, a gente está falando do motocarscaps, abraço meu parceiro César, ó, estou mandando aquele kitzão top para sua pop, certo, rapaziada, para quem não conhece, ele tem um canal no YouTube, vou estar deixando aqui na descrição o canal dele, ele tem um canal com mais de 500 mil seguidores e ele opera escapamento, o cara pega esse escapamento original aí e faz dois em um, três em um, mano, o cara ele faz uns bagulhocos lá, faz um escape operado, o cara lá de Minas Gerais, certo rapaziada, aí ele deu um probleminha na pop dele aí e ele já quer dar um upgrade na pop, certo, então a gente tem o kit autogiro aí, que é o kit 120 cilindrado mano, onde a gente manda o cilindro da pop, certo, esse aqui é um cilindro jateado, retificado, tudo bonitinho, tudo novinho, certo, pistãozinho, 0,25 de bis, 125, certo, dá acho que mais ou menos aí uns dois milímetros e meio, maior, dois milímetros, se eu não me engano, não estou com o paquinho para medir aqui, mas é mais ou menos isso, ó, já feito o cava para o comando, comando preparado já para o kit, tá rapaziada, comandinho pop 110 preparado e o que vai junto nesse kit, rapaziada, então vai o kit autogiro aí, vai o pino do pistão, certo, vai os anéis de compressão do pistão e as travas para travar o pino, vai também rapaziada, junta, essa daqui rapaziada junta da crata, é uma das melhores juntas que tem dentro do Brasil, mano, é a junta da crata, rapaziada, eu só trabalho com a junta da crata, a junta da crata hoje é uma das melhores pessoas que tem dentro do Brasil, certo, nunca tive problema com junta da crata, é, pode montar, pode confiar que não dá problema, não vaza, a junta é top, rapaziada, então, autogiro aí, só trabalha com junta crata, hoje, para a gente, a melhor junta de motor, tanto original, como preparado, de tudo quanto é gente, rapaziada, o negócio aqui é, é top, mano, e a gente vai mandar também para ele, uns discos de embreagem amadeirado com umas roelinhas, eu não mandei para desenvolver ainda mola para a Pop 110, e esse trampinho que a gente faz aqui, eu também acho que não tem necessidade, rapaziada, ó, daqui é uns discos amadeirados, tá, ó, discos amadeirados, e vai essas roelas de calça, vai quatro roelas de calça, como que funciona isso aqui, vai desmontar a embreagem, vai colocar os discos amadeirados, e vai colocar os calços atrás das molas, colocou o calço ali no platô, colocou as molas, montou, já era, pode dar grau, kits em 120, rapaziada, e tem o Pedrão também, que apareceu no nosso, ele tem a Pop dele, mano, ele tem uma Pop com kits desde aqui, a Pop de GPS, tá dando mais de 150 por hora, mano, só que a Pop dele tem, eu acho que rebate, deve ter, acho que corte alongado, tem coroa pequenininha também, o bagulho é da hora, como o César aqui, eu creio que ele vai andar com transmissão original, mano, não vai ter necessidade de, acho que de fazer um remap, nada, né, e dá para também colocar um bico em outra vazão, mas esse kit aqui suporta também o bico original dela mesmo, vai suportar, dá para fazer acerto de mapa, mas eu acho que ele vai usar a moto para dia a dia aí, não sei se ele vai dar um viralzinho para a moto, mas eu acho que o César vai deixar a transmissão original, embreajona já mostra, que vai ser top a embreagem aí, não vai precisar, não vai precisar ficar correndo atrás de embreagem igual ao louco aí, quando patinar, né, então ele já faz a embreagem dele, já arranca o original, coloca os calcinhos e top, rapaziada, então quem quiser comprar um kitzão desse, tem no nosso site, vai estar passando aqui embaixo o site aqui, ó, www.autogiromoto.com, ou também no Mercado Livre, é só entrar nas nossas contas no Mercado Livre, a gente tem duas contas no Mercado Livre, e vai ter os anúncios também da POP 110, e também tem para venda também só da embreagem, tá, rapaziada, ou só do kit, ou só do comando, e tem o comando e a embreagem junto, tem o comando tem, não sei se tem só o pistão, hein, tem só o pistão, tem só o pistão, eu acho que tem só o pistão, o cara quer só o pistão, tem o pistão, só que aí ele vai ter que retificar no cilindro original, ah, eu quero só o cilindro e pistão, tem só o cilindro e pistão, eu quero só o comando, tem só o comando, eu quero só a embreagem, tem a embreagem, quero o kit que só, o kit que é a embreagem, tem também, o a embreagem e o comando, tem também, rapaziada, tem vários anúncios, tem de tudo lá, é, então esse daqui, eu tinha dado uma parada um tempo atrás, de fazer o kit da Pop, e tava vendendo só pistão, comando e o disquinho de embreagem, por quê? Porque é muito difícil, tá escasso esse cilindro de Pop 110, rapaziada, não acha pra comprar o cilindro de Pop 110, certo? Bom barulho aí, mano, e pra comprar esse cilindro novo, porque se eu comprar o novo zero, ele vai vir com pistão standard, vai sair muito alto o custo, porque eu vou ter que pegar o cilindro original, descartar o pistão standard, e depois a gente ficar um pistão desse, então o pistão que vai descartar o do cilindro novo, vai ficar parado, porque quem vai comprar um pistão original de Pop, standard? Ninguém. Tá bom na onde? Não tem o que fazer, então era muito caro, esse aí, muito caro o kit, hoje eu consegui arrumar um fornecedor, que ele tá me fornecendo esse cilindro de Pop 110, rapaziada, hoje a gente tem na casa aí uns 300 cilindros desse pra venda, corra e garanta o seu, porque esse daqui acaba, vai igual água, e é escasso pra achar esse daqui, não acha esse cilindro, então se uma hora acabar, a gente vai pausar esse anúncio e vai vender de novo, só esse kit assim, ó, sem o cilindro, certo? Aí o cara vai ter que desmontar e reticar a opção do cilindro dele, então aproveita que a gente tem em torno aí, acho que uns 300, 400 kits desse pronto, se você quer comprar, garanta o seu kit já, beleza rapaziada? Então, mais uma vez, um abraço pro amigo César, esse kit tá indo atrair pra Minas Gerais, e eu quero ver que escapa que ele vai pôr aqui, se ele vai pôr um escapa operado, vamos ver que trem que ele vai fazer nesse bicho aqui, beleza? Minha vontade era ir lá, ajudar ele a montar esse kit, montar na moto, mas é muito longe, é mais ou menos uns 700 km daqui pra lá, eu tô com um monte de viagem agendada, um monte de compromisso, eu não vou conseguir ir pra Minas Gerais nesse meio termo, então ele vai ficar com a moto parada, então eu tô pelo menos enviando o kit, que ele vai conseguir fazer uns videozão lá e montar a moto, beleza rapaziada? Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, obrigado! Tchau, tchau!